A sua casa merece um sofá de qualidade, não é mesmo? Pensando nisso, trouxemos esse modelo que com certeza vai te surpreender. Esse incrível retrato reclinável tem 2,70 m de largura. E a sua profundidade, quando está aberto, alcança 1,30 m. Seu conforto é garantido graças ao assento com um Pilotop de espuma D28. Super confortável. E além disso, encontramos as percindas elásticas e as molas bonel que são responsáveis pela sustentação e a firmeza do assento. Já o seu encosto é reclinável em vários ângulos diferentes, o que é ótimo para sua coluna, e super fofinho preenchido de poliéster siliconado. Em seus braços, nós também encontramos um Pilotop bem fofinho e macio para completar o seu conforto. E esse modelo já está disponível à venda em nosso site. Tá esperando o que para garantir o seu? Faça já sua reserva! Tchau! Tchau! Tchau!